Quero a sua atenção porque a Polícia Civil, ela conseguiu interromper, frustrar um atentado a uma escola aqui em Nova Santa Rita, região metropolitana. Eu vou repetir a informação. A Polícia Civil conseguiu deter um jovem que queria cometer crime numa escola aqui na região metropolitana. Isso foi hoje. Agora de manhã, um adolescente de 17 anos, aluno desse colégio, então planejava este crime. A colega Bruna Osterman está ao vivo lá em Canoas e nos traz agora detalhes do que aconteceu. Olá, Bruna. Boa tarde, Bruna. Oi, André. Boa tarde para ti e para quem nos acompanha. Pois é, hoje a polícia realizou uma busca na casa desse adolescente, onde ele mora com os pais, e aí encontrou um vasto material com conteúdo voltado para questões nazistas e muito conteúdo de ódio. Eu já vou falando aqui com o delegado Mário Souza, que foi quem coordenou essa investigação, perguntando o seguinte, delegado, como é que se chegou a esse aluno? As redes sociais foram importantes nessa identificação? Bom dia a todos. Foi uma investigação muito rápida, devido à gravidade de que um atentado nesse sentido poderia ocasionar aqui nesse município, na região metropolitana. Nós tivemos informações da inteligência, no primeiro momento, aqui da Delegacia Regional de Canoas, de que poderia acontecer uma espécie de atentado, talvez em uma escola. A partir disso, nós começamos a aprofundar essas investigações muito rápido, devido à gravidade, e chegamos que seria no município de Nova Santa Rita, pelos indícios que nós descobrimos. A equipe de policiais de Santa Rita fez uma investigação muito rápida também, e chegou a um jovem, um adolescente de 17 anos, estudante de uma escola, com um perfil, de acordo com algumas técnicas de investigação sigilosas, mas uma que eu posso mencionar aqui, que é as redes sociais, que nas redes sociais demonstrava uma possibilidade elevada de que ele poderia ser a pessoa que iria fazer esse possível ataque. Representamos ao Ministério Público o Poder Judiciário, cumprimos o mandato de busca e apreensão, e hoje confirmamos isso. Confirmamos esses indícios, com vasto material aprendido, e também pela oitiva desse adolescente, que ele, de certa medida, mencionou a intenção realmente de causar esse atentado. E o que eu quero frisar é que a Polícia Civil não pode nunca se omitir e nem permitir qualquer possibilidade que isso acontecesse. Como eu estava te dizendo antes, se nós chegássemos lá e não encontrássemos nada, a nossa missão estava cumprida. Isso é uma coisa muito grave, aconteceu em vários lugares, aconteceu em Suzano, em São Paulo, então nós conseguimos agir rápido e conseguimos impedir, o material está aqui apreendido, e ele mencionou ainda a possibilidade. Pois é, o senhor falou de Suzano, eu queria até que o senhor mostrasse aqui para o pessoal que está nos acompanhando, essa máscara, uma espécie de máscara, né, que também é muito semelhante à que foi usada pelos rapazes ali que cometeram o atentado em Suzano, né, Delegado? Exatamente, essa máscara é um material similar, praticamente igual ao utilizado lá. Em algumas postagens, em alguns grupos, os jovens utilizam essa máscara, né, que tem alguma menção negativa, por óbvio, e também, além disso, foi encontrado vários símbolos nazistas, vocês podem ver, né, né, os neonazistas, as armas, aqui, a suástica, né, várias menções de ódio a judeus, de ódio a negros, né, então, é bem complexo, algumas revistas, o adolescente também demonstrou um conhecimento aprofundado sobre o assunto, ele é um adolescente que tem uma capacidade... Inteligente. É uma capacidade intelectual que sai um pouco da curva, né, e agora nós vamos, sob o manto do ECA, providenciar todas as medidas ao alcance do Estado para que essa situação tenha um final melhor do que aquele que estava previsto. ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, justamente por causa do ECA nós não podemos citar o nome desse aluno, não podemos dizer em qual escola ele pretendia fazer esse ataque, que era a escola onde ele estudava, e nem mesmo a série, até porque isso não aconteceu. O André tem uma pergunta, eu acho, pode falar, André. É, não, se ele estava agindo sozinho, e de fato, o que vai acontecer com ele a partir de agora, porque pelos objetos que a gente vê aí, Bruna, ele estava com um planejamento totalmente organizado para esse ataque. Então, assim, primeiro, ele agia sozinho, segundo, ele queria atingir quem especificamente, quantas pessoas? O delegado André pergunta se ele agia sozinho, se essa pretensão de fazer o ataque era sozinho, e se ele tinha algum alvo nessa história? A princípio, pelo que nós temos até o momento, ele não tinha um alvo específico. E isso é baseado em alguns materiais, como, por exemplo, postagens em que ele mostra situações similares de outros ataques, como Columbine e Suzano, e ele marca eu, eu sendo um dos jovens que realizou aqueles ataques, né? Realizaram aqueles ataques. E ele não demonstra ali que tivesse um alvo específico, uma pessoa, o fulano ou a fulana. Ele demonstra que faria, poderia fazer isso, e demonstra ódio a judeus, ódio a negros e assim por diante. Isso é o que ele demonstra também um pouco de xenofobia. Nossa. E possivelmente, pelo que nós temos até o momento, agindo sozinho. O que nós vamos fazer agora, com as apreensões dos materiais deles, celulares, smartphones, tablets, é verificar eventuais ligações, com quem, quando e se teria mais algum apoio na execução de um possível ataque, que por bem não aconteceu. Agora, delegado, a gente sabe que aqui no Brasil, até é bem recente, tem a lei antiterrorismo. Ela poderia se aplicar para esse jovem? Como é que funciona? Algo pode acontecer com ele? Porque, de fato, ele não realizou o ataque, né? Esse material foi apreendido com ele, mas, por exemplo, a arma, na verdade, é um simulacro, né? O que ele pode responder, como menor infrator, por algum tipo de crime ou contravenção? Como é que o senhor vê? Como adolescente, como tu bem lembrou, ele vai para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o contexto é completamente diferente de um maior. Ele vai ter 18 anos daqui a pouquíssimos dias. Só que nós não poderíamos, em portas alguma, esperar completar a maioridade para agir, por exemplo. Tem que agir imediatamente. Eu preferiria hoje chegar lá, cumprir o mandato não contra nada, do que se eu não cumprisse e acontecesse uma tragédia. Então, como ele é menor, como ele é adolescente, né? Menor dizendo, ele vai ter as questões do ECA e aí, por exemplo, alguma possibilidade da lei antiterrorismo vai ter que ser verificada no contexto específico. Ele não tem arma de fogo. Aí vai ficar uma análise para a própria delegada, delegados do ECA ou promotores? A análise vai ser nossa, né? Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Do ECA não, do DECA. Não, é aqui. A análise é nossa. O delito foi aqui, foi investigado aqui. E pelo Ministério Público de Canoas e pelo Poder Judiciário de Canoas. Vai ter desdobramentos, mas eu friso. Ao contrário de um adulto, nesse caso, o mais importante era evitar um problema grave e vamos tentar colaborar para que esse adolescente saia desse contexto e volte a ter uma vida, podemos dizer assim, normal, dentro da lei e afastado desses ideais que são ideais negativos. Pode falar, André. Ideais de muita morte, enfim, preconceito. Pode falar. É importante a polícia orientar os colégios, os pais, qual é o perfil de um aluno assim? Quer dizer, o menino já deve ter dado sinais há mais tempo. Dentro da escola, a gente não sabe, ele era aluno da escola, não se sabe ao certo, enfim, mas que sinais os pais e os colegas e professores, esse perfil de aluno, que sinal ele dá para você perceber que tem algo errado? Então, o André pede, até como uma forma de alerta para pais e, enfim, professores, funcionários de escolas, como é possível identificar esse tipo de perfil? E aí eu já peço para o senhor falar um pouco sobre o perfil dele, especificamente, que mais cedo a gente conversava e o senhor citou, assim, um pouco das características. Excelente pergunta, André. Porque é importante que os pais, os professores, quem ande envolvido, próximo do jovem, não só no caso de escola, em qualquer lugar, já aconteceu atentados em cinemas e assim por diante, mas que observem, principalmente, mudança de comportamento. Qualquer mudança de comportamento é um sinal de alerta. Eu poderia dizer aqui, ah, fez um desenho nazista, comprou um livro, mas isso aqui são várias situações secundárias. Eu diria, a essência, mudou o comportamento do adolescente, liga o alerta e verifica o que está acontecendo. Qualquer desconfiança, nós temos os canais do Estado, da segurança pública, também tem os canais de assistência social, os canais que podem atender esse jovem, né? E na polícia, a questão da segurança, o 181, está à disposição, o telefone 181, para denúncias, né? Também os telefones aqui da Delegacia Regional, o 190 da Brigada Militar, para que a gente possa tomar as providências e que não aconteça esse tipo de coisa. Muito bem. Sobre o perfil, o que os pais, um exemplo, né, de que pode ser observado? Rede social, vê o que o filho está postando. Isso é importante. Tem que ver, tem que saber o que o filho está postando na rede social. Isso aí pode ser um grande indicativo. O jovem específico de hoje, esse adolescente, é um perfil muito calmo. Durante a execução da operação, ele se demonstrou com uma tranquilidade fora da curva. Certa frieza? Poderia dizer que sim, mas eu prefiro dizer mais calmo que aquilo que nós comumente encontramos em adultos e adolescentes. Muito tranquilo, muito conhecedor de história, muito conhecedor do que ele estava falando, né, e muito firme nos posicionamentos. Tanto que ele mencionou sim a possibilidade de realizar um ataque, que agora não faria, enfim, isso está sendo apurado, mas ele mencionou isso. Então, esse é o perfil. Obrigada, delegado. Bom, André, fica então esse alerta, né, tanto para pais, mas também como qualquer tipo de adulto que convive, né, com crianças, adolescentes, para estarem ligados aí nesse tipo de atitude. Não, e parabéns pelo trabalho da polícia, o trabalho de investigação de inteligência, porque apesar dessas características que o delegado falou a respeito do jovem, inteligente, calmo, tranquilo, perfil de pessoas que de fato têm um problema gravíssimo emocional, associando esse fato a outros, né, então o fato de ser calmo, e a gente pensa que, não, isso é uma característica de uma mente que de fato está doentia e esse rapaz precisa urgentemente de um atendimento. de um atendimento. é um atendimento.